Olá, bem-vindos a mais um programa Condomínio 360. Sou Daniela Mota, advogada, especialista em direito condominial e imobiliário. Na edição de hoje abordaremos um tema polêmico, a abertura das áreas comuns nos condomínios. Mas, primeiro ponto, como está a situação da disseminação dessa doença no seu condomínio? Há muitos casos, você está realizando enquetes para saber a opinião dos moradores sobre a possível abertura de alguma área comum do seu condomínio, como, por exemplo, piscina, área da churrasqueira, academia. A verdade é que cada condomínio tem uma realidade e diferentes são os interesses. Como? O pessoal que gosta de realizar atividade física quer que a academia fique aberta. As pessoas que têm crianças e que, de fato, é um pouco complicado, pois elas precisam de um espaço para se movimentar, brincar, engastar a energia, querem que a brinquedoteca fique aberta ou a quadra de esportes. Mas, uma sugestão é observe os decretos do seu estado. Porque, em Brasília, por exemplo, está ocorrendo a abertura gradativa de restaurantes, clubes. Então, faça enquetes no seu condomínio para saber a opinião das pessoas. Mas é importante destacar que, como eu disse anteriormente, cada realidade é que vai dizer como o síndico, na sua visão e gestão, administração do condomínio, deverá agir. Há casos em que, infelizmente, ainda não é possível abrir as áreas comuns do condomínio, pois se tem casos que a disseminação está alta dentro do condomínio, pois, muitas vezes, o morador chega até a administração e comunica que está com o Covid-19. E é nesse ponto que eu também ressalto a importância dos moradores terem a consciência de ir até a administração e comunicar que, infelizmente, ele está com aquela doença. É difícil? É. Mas, nesse caso, toda a massa condominal pode ser alertada. Lógico, não haverá a exposição da unidade, do nome da pessoa, mesmo porque isso não pode ocorrer. São informações muito sensíveis, ou seja, que podem gerar algum prejuízo e até mesmo discriminação frente a esse condomínio. E mesmo porque, ressalto que nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor, é obrigatória e deve tratar o condomínio sobre o quê? Sobre esse tratamento de dados das pessoas, sob pena de multa e outras sanções judiciais. Mas, voltando ao ponto principal, quando o morador tem essa consciência, chega à administração ou ao síndico e informa que está com o Covid-19, a administração pode fazer alertas no condomínio. Ela pode colocar cartazes no condomínio, do uso de máscaras, sempre protegendo o quê? A identidade da pessoa que falou que está com essa doença. Então, nessa questão, atente-se, observe, primeiro, os decretos estaduais. Qual é a realidade do seu condomínio? Há muitas pessoas com Covid-19, então, são pontos que devem ser observados. Outra questão é sobre o uso obrigatório de máscaras. A máscara, ela deve ser utilizada. Infelizmente, ainda há moradores que insistem em desrespeitar essas regras. E nesse ponto é que a administração, o administrador, o próprio síndico, ele deve estar atento às leis de vigilância sanitária, o código penal, pois é infração, dá multa, é uma contraversão penal você propagar a disseminação de doença contagiosa. Anote, pois nos comunicados em que você for colocar no condomínio, no quadro de aviso, encaminhar aos condôminos, em grupos de WhatsApp, é sempre bom tipificar a lei para ficar bem clara qual é a situação, o tamanho da responsabilidade que uma pessoa terá frente à disseminação de contágentes, respeitando o uso obrigatório de máscaras. Bem como o síndico deve estar muito atento. Mas por qual motivo? Porque ele também pode ser responsabilizado, tendo em vista que ele precisa o quê? gerir o condomínio da forma adequada, dar as partes à destinação correta, zelar pela segurança, saúde e sossego, bem como é também dever do condomínio. E aí é onde entra também mais uma questão de lei, em que o Código Civil, que é a questão dos 3S, e nos 3S você tem o ponto da saúde, e também da segurança dos condôminos. E quando você não está atento a essas questões de pandemia, como nós estamos vivendo atualmente, você está também, de certa forma, colaborando para essa disseminação. E não é correto. Destaco ainda que tem órgãos de fiscalização que estão rondando os condomínios. Tem casos práticos de condomínios que foram multados por órgãos de fiscalização da vigilância sanitária, em Brasília, no DF Legal, em que observam que não estão usando as máscaras e multam o condomínio. E o que fazer nesse caso? Sempre tem aliados para ajudar os síndicos nessas situações. CFTV, que são as câmaras de vigilância, em certos momentos, podem ajudar a identificar quem está reiteradamente descumprindo as normas de vigilância sanitária, que não está respeitando a lei sobre o uso obrigatório de máscaras. Mas, nesse ponto, como o síndico deve proceder? Verifique. Após analisar qual a situação, essa multa, ela muitas vezes será repassada para o responsável que está cometendo essa infração. Afinal de contas, se foi por causa de uma pessoa que infringiu a regra e o condomínio levou a multa, ela será, sim, repassada para o responsável, desde que o síndico tenha provas, testemunhas, imagens de câmeras, para poder demonstrar que, de fato, foi aquela pessoa responsável pela multa que o condomínio levou, caso também isso venha a ser passível de recurso administrativo, a pessoa recorra ou judicialmente. Então, essa é um ponto extremamente sensível que deve ser observado. Resumindo, sempre observe protocolo de segurança no seu condomínio, protocolo de saúde, enquetes para verificar como está a opinião da massa condominal. Quarto ponto, observe como está a situação de contágio e disseminação do COVID-19 para que você possa planejar e realizar uma abertura gradual das áreas comuns. E, por fim, não deixe de sempre fazer comunicados explicando, conforme a lei, que a disseminação de doença contagiosa é crime e que todas as normas devem ser respeitadas devem ser respeitadas para evitar que, no futuro, o síndico tenha que, novamente, fechar a área comum. E lembre-se, o síndico tem, sim, propriedade para fazer esse fechamento caso esteja colocando em risco algo no condomínio como a saúde e segurança. Por outro lado, se a realidade do seu condomínio é pela abertura das áreas comuns, utilize a tecnologia ao seu favor, síndico, administradora, condôminos reflitam sobre isso. Nós sabemos que há uma lei, por exemplo, que até 30 de outubro de 2020 permite a realização das assembleias virtuais. Por outro lado, também verifique se é possível manter o distanciamento social na realização das assembleias. Utilize os parâmetros de segurança à saúde que tanto é divulgado na mídia. Alquim gel, essa questão do distanciamento como pontuado anteriormente, essas são uma das opções para ajudar a administrar o condomínio. Por outro lado, verifique a questão do agendamento no seu condomínio para a utilização das áreas comuns por unidade, horário. Há sempre meios. Quem está na área e é capacitado poderá orientá-lo sempre da melhor forma. Há ainda o questionamento sobre as prestadoras de serviços, como, por exemplo, as empresas que realizam as limpezas nos condomínios ou, então, os colaboradores, no caso das contratações diretas no que se refere aos serviços de limpeza. Nesse caso, deve ser feita uma vigilância constante para saber se o colaborador, o empregado, ele está usando todos os meios de guarda da saúde do condomínio, como os equipamentos para a realização da higiene adequada, bem como os produtos, pois, dependendo do caso, pode ser motivo para uma rescisão de contrato ou demissão por justa causa, tanto na contratação direta quanto o contrato do condomínio para com essa empresa terceirizada. Use sempre a proporcionalidade, razoabilidade, a empatia, esteja atentos a todos os decretos estaduais, afinal de contas, vamos zelar pela massa condominial e o bem comum de todos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto